Receita deliciosa de risone com frango. Vamos começar preparando o caldo de legumes. A receita está detalhada na descrição do vídeo aqui embaixo. Regar os tomatinhos com azeite e temperar com sal, açúcar e manjericão. Assar a 180 por 20 minutos. Temperar as sobrecoxas com sal, pimenta e páprica doce. Fritar o frango no azeite até dourar dos dois lados. Colocar em uma assadeira e levar ao forno para terminar o cozimento. Colocar manteiga na mesma frigideira e fritar a cebola picadinha e em seguida o alho. Adicionar vinho branco e assim que ferver, colocar a massa que se chama risone. Mexer e regar com o caldo de legumes. Temperar com sal e pimenta e deixar cozinhando em fogo baixo. Quando o caldo começar a secar, colocar o queijo parmesão, as ervilhas, mexer e o espinafre. Desligar o fogo e mexer para murchar o espinafre. Retirar o frango do forno e colocar os pedaços na panela. Polvilhar com queijo parmesão e distribuir os tomatinhos por cima. Fica úmido, muito saboroso. Bom apetite! Tchau! Tchau!